...isométrica, está bem? São estes dois 20 segundos para cada um, quatro voltas. Começamos no segundo apito. Vamos lá? Lancho e freio. 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 Vamos lá. 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 . . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . Foi a internet, foi eu acho Não sei se é o Twitch Agora volta Doze burpees Minuto completo em trancha e duas burpees Dez segundos Fits Fits Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.